Olá, estamos chegando com mais um programa Zona Esportiva, programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira ao meio-dia, você assiste pelo canal 19 da NET ou pode acompanhar também pelas redes sociais, o programa fica alojado no Facebook e no YouTube. Aí você vai lá, quiser pesquisar qualquer programa antigo ou também o que está sendo produzido hoje, você pode acompanhar e nos prestigiar também pelas redes sociais. Lembrando sempre que o programa Zona Esportiva tem o apoio cultural de Walter Beltrame, precisou material de construção, precisou reformar, precisou material elétrico. Dá um pulinho ali na volta do Beltrame, na faixa velha de Camubi ou na Elvio Basso, você com certeza vai encontrar o que você procura com preço e qualidade. Lembrando sempre que o Avenida Tênis Clube tem aí o Carnaval 2020 Folia Carioca, que é o Avenida há alguns anos já se notabilizando pelo carnaval, o melhor carnaval da região. Então, com certeza, esse ano, de novo, vai brindar seus associados e também seus convidados com um grande carnaval desse ano de 2020. Nesta quarta-feira, como fazemos todas as semanas, a gente sempre traz um convidado do Avenida Tênis Clube para a gente conversar um pouco sobre o clube, mostrando as pessoas que fazem o clube e as pessoas que vivem o clube. Mais uma vez, sempre dizendo que o clube é feito por pessoas e para pessoas. A Avenida Tênis Clube, apesar de ser um clube grande, é um clube família. Nós trouxemos hoje aqui para a gente conversar um pouco e trocar algumas ideias e também trazer algumas lembranças de vivência, o vice-presidente do clube, o senhor Enio Dani. Senhor Enio, muito obrigado pela sua presença e satisfação recebendo aqui. Eu agradeço pelo convite, para nós é uma satisfação estarmos aqui representando o clube, cumprimentar o nosso associado, que é a nossa alma da existência do Avenida Tênis Clube. Então, para nós é uma satisfação muito grande participar da zona esportiva, hoje que estou aqui presente. Pois é, senhor Enio, o Avenida é um clube que penetra na alma da pessoa e fica. Há quanto tempo o senhor está nessa família, TC? Olha, eu vim de transferência de Santa Rosa, dentro da minha atividade de Auditor da Receita, e então em 92 a gente veio para cá, início de 93 eu me associei no Avenida Tênis Clube. Então já faz uma porção de anos que a gente está convivendo dentro do clube e eu tenho uma satisfação muito grande de pertencer ao ATC. eu gosto de participar das atividades, da vivência dentro do ATC, porque é uma família que tem lá, então não é um número muito grande de associados, então tu tem uma ligação bem maior, afetiva, com todos que participam do Avenida Tênis Clube. Pois é, então o senhor veio em 92, né? 92. 92. O senhor chegou a acompanhar todo esse crescimento material aí que aconteceu, né? Sim, sim, sim. É, ele veio num crescendo... O senhor ainda pegou a piscina do outro lado de lá ainda? Não, quando eu cheguei, já estava sendo feito do lado de cá. Já estava sendo feito. Eu mais também, os guris iam jogar tênis, então eu participava. Aí na época eu praticava muito educação física, exercício, então eu participava bastante do Avenida nesse sentido, além, claro, da área de lazer. Então sempre gostei e desde 92, 93, então que a gente vem participando do Avenida Tênis Clube. O senhor chegou a bater alguma bolinha de tênis ou chegou a arriscar? Iniciei, iniciei. Aí depois como eu tive problemas de joelho, de braço, então... Deixou regularizado. Foi deixado regularizado, porque chega um ponto que como eu fazia muito exercício, eu tive problemas de tornozelo, braço, joelho, né? Exato. E aí fui parando. Devagar, foi devagar. Mas chegou a conviver, então, o que você disse? Sim, sim, sim. Na época... O senhor, a família, frequentava, como o senhor disse, o clube, e já naquela época a gente sentia o espírito do clube que tem até hoje. Impressionante como vem passando de geração para geração. É um clube, como o senhor disse, de família. Família, é. A gente cuida muito desse lado aí, a convivência das pessoas, que haja um entrelaçamento entre todo o associado, que não haja uma parte, assim, de briga entre eles, que a gente quer fazer com que realmente se unam, que haja uma convivência familiar, que o nosso associado faça uma extensão do seu lar junto ao tênis. Esse é um grande predificativo que a gente tem. Então, procura fazer com que o associado se sinta bem, satisfeito, participando lá na Avenida. É, esse espírito veio passando de geração para geração, né? A gente deu para se acompanhar. Eu acompanho também há muito tempo o ATC, desde 83, que sou sócio do ATC, e a gente vem acompanhando isso. A minha família, basicamente, viveu o dia a dia, era o segundo lar, o Avenida tem nesse clube. Mas, falando em clube, né, esse crescimento todo que o clube teve, está tendo agora também, né? O senhor acompanhou hoje, o senhor é vice-presidente. E a responsabilidade de tocar esse clube, como o senhor sentiu esse convite para ser vice-presidente do clube? Eu já fazia parte, muitos anos, do conselho fiscal. Então, a gente examinava as contas, é diferente de você estar administrando. Então, aí quando o Marcelo foi concorrer, ele me convidou para, olha, não quer participar? Eu disse, olha, eu estou desse lado aqui, vamos ver como é que é o outro lado, para depois a gente poder fazer alguma crítica. Porque a gente viver só de fora é bem diferente de você estar sentado lá e convivendo dia a dia com todas as situações que aparecem numa sociedade, né? Então, eu fiquei satisfeito pelo convite. E aí, então, a gente está, desde já agora, fazendo, completando o terceiro ano, dentro da diretoria. Essa que a gente é muito unida, toma as decisões em conjunto. Não é simplesmente um, ah, eu tomo a decisão. Eu, por exemplo, como vice, eu participo de tudo. Estou todo dia lá quase no clube para saber de como está acontecendo as coisas. para eu estar informado daquilo que o clube está sendo proporcionando e está fazendo. Então, eu... Porque no momento que acontecer qualquer situação que tem que ser tomada uma decisão, o senhor tem que estar sabendo o que está acontecendo. Tem, está sabendo. Porque eu acho, independente de ser vice-presidente, tem que estar informado de tudo que ocorre dentro do clube. Então, eu, além de outras atividades, eu também controlo, ajudo muito, fiscalizo a nossa contabilidade e converso com a nossa diretora financeira. Estou sempre a par também da situação financeira do clube, porque isso aí, para mim, o clube hoje é uma empresa e ela tem que trabalhar como empresa. Não mais como antigamente uma sociedade, né? Ela tem que ser dirigida por pessoas que a administram como empresário. É uma empresa, nós devemos obrigação, é para o nosso associado. É ele que nos dá, nos fornece os meios para que o clube consiga ser gerido. E para eles nós temos que dar, responder. Pois é, eu até falava quando nós conversamos aqui com o presidente, com o Marcelo, que nos surpreendia o fato que, apesar de estarmos passando um momento difícil, econômico no país, isso não é nenhum pessimismo, é uma situação... É uma situação real. Não é o fundo do poço, estamos passando um momento difícil. E o clube, mesmo assim, tem conseguido se manter, e tem conseguido, inclusive, criar coisas novas e construir, né? Então, talvez, graças a esse espírito de gestão que acontece dentro do clube, senhor? É, isso é uma realidade, porque a gente não, vamos dizer assim, não dá um passo maior do que nossas possibilidades financeiras. É controlado, a gente sabe que se começar a gastar muito, depois é difícil para ser recuperado. Então, a gente mantém o pé no chão, firme, administra com cuidado, fazendo com que toda a nossa receita seja bem aplicada e que o gasto dela traz resultados para o nosso associado. Com certeza. E o que eu sinto também dentro do clube, até vai aí um respeito, né? A oposição que existe dentro do clube, sempre existe oposição. Não é um clube, assim, que é só, como o senhor disse, só dois, três mandam e acabou. Existe uma oposição, mas é uma oposição respeitosa, né? Na época de disputa, eles disputam a eleição, mas depois se mantém dentro do clube. Claro, existe sempre uma coisinha ali, uma coisinha aqui, existe. Mas é uma oposição que, no fim, acaba trabalhando também pelo clube. É, o ideal sempre é, a oposição sempre vai ter, ninguém vai ter hemogenia integral, né? Então, vai ter sempre uma oposição. Mas que essa oposição, uma vez terminada a disputa, trabalhe pelo clube, que é o interesse de todos nós. Eu, um dia, se for ou não for candidato à presidência, se perder, eu vou trabalhar pelo clube, independentemente. Se me convidarem para participar em qualquer atividade, eu vou participar para dar o meu melhor pelo clube, porque é para ele que eu trabalho, não é para mim. É para o associado que me está lá dando apoio. Então, é esse que eu tenho a obrigação de responder. Exatamente. O senhor convive mais com o pessoal, além de conviver com todos os associados, mas o seu dia a dia é academia e sauna? É, o principal, esses dois aí. A sauna, então, é uma convivência que eu já venho fazendo há anos, sempre gostei de fazer uma sauna. E é uma área que te dá um lazer, um prazer de você conversar com as pessoas, fazer novos amigos, porque é um convívio mais fechado. Então, em um ambiente menor, você acaba tendo que conhecer as pessoas. E dentro lá da sauna, nós temos mais diversas atividades profissionais de pessoas que participam, de advogado, administrador, médico. Então, sempre cada um tem alguma coisa nova para a gente conversar, novidades, e aí há uma interação melhor com as pessoas. O que me chama a atenção ali no grupo da sauna, às vezes eu fico próximo, ou eu chego, dou uma conversada, conheço muitos, vários dali da sauna, é uma irmandade, na realidade. A gente sente aquele carinho que um tem pelo outro, é uma amizade que tem. É uma amizade que se formou ao longo do tempo. Então, e depois toda pessoa que entra no clube agora, ele vai para a sauna e sempre é bem acolhida. A gente já quer saber, ó, de onde é, como é que não é, e demonstra o que precisa, ó, como funciona, não funciona. Então, para deixar a pessoa bem à vontade. Depois, sempre é feito algum encontro via churrasco, uma janta, para cada vez unir mais o pessoal, fazer com que ele se sinta mais dentro de casa. Apenas para conhecimento do pessoal, antes de nós irmos para o intervalo, os dias e horários da sauna, o pessoal associado estiver nos assistindo e quiser frequentar a sauna, não tenha ido ainda e quiser frequentar a sauna? Não, durante a semana, né, de segunda à sexta, o horário é cinco às nove. Depois, final de semana, sábado, inicia às três, vai até às nove também. E domingo também é das três, é das cinco às nove da noite. Sauna masculina? É, esse é o horário da sauna, né? E tem sauna feminina? Tem, tem a masculina e tem a feminina. Um lado do poliesportivo é a masculina e do outro. Eu sei que tem mais um telespectador para saber se as mulheres no mesmo horário, pode frequentar. É, até agora, nesse período de janeiro, aí a gente está em reforma da sauna, das piscinas, para dar um melhor conforto ao nosso associado, à nossa piscina. A gente está adaptando ela para que seja uma piscina olímpica. E aí nós podemos trazer competições estaduais, né? Porque nós temos já hoje uma equipe de natação aí dentro do método Gustavo Borges, então que ela vem se desenvolvendo muito, participando já em diversas competições e aí nos trazendo os resultados muito promissores. É, surpreendente, surpreendente. A gente tem acompanhado muitas medalhas, uns títulos já conquistados, uma equipe que surpreendeu a cidade, porque realmente não tinha mais equipe de natação na cidade. E é uma equipe nova, recente, a gente está fazendo um ano, um ano e pouco. Exatamente. Um ano de trabalho, né? Um trabalho que está dando resultado eficiente. Bom, isso demonstra realmente a eficiência da administração do ATC frente a essa gestão que está acontecendo aí. E vários departamentos também têm dado resultados surpreendentes. Nós vamos fazer um rápido intervalo e vamos continuar conversando. O papo está bom e é bom o pessoal ir acompanhando. Quem não é sócio ainda do ATC, depois nós vamos dar o telefone do clube, se o pessoal quiser dar uma consultada. Vale a pena, viu? Levar a sua família. Crianças, tem espaço, kids, tem... Olha, N possibilidades da pessoa conviver com a família dentro da Avenida 312. Gente, volta já, já. O que você faria se descobrisse que tem esclerose múltipla? Eu escolhi ser feliz. A esclerose múltipla é uma doença de avanço incerto, mas a vida do portador não precisa depender destes altos e baixos. A ApenSmar é um grupo que auxilia os cuidadores e portadores de esclerose múltipla a viverem melhor. Participe dos encontros, esclareça suas dúvidas, envolva-se. A ApenSmar, o importante é viver bem. A vida nos apresenta desafios. Mas o que procuramos é viver sempre bem e feliz. Somos unidos por sermos especiais. Afinal, se fôssemos iguais, tudo seria tão... sem graça. Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria. Ampara assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do Estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV. Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos retornando com o nosso Zona Esportiva. Lembrando sempre que temos o apoio de Walter Beltrame, acionou em materiais de construção. Avenida Tênis Clube Carnaval 2020. Vem aí o Folia Carioca. Você não pode perder o Carnaval da Avenida Tênis Clube. O papo está bom com o senhor Enio Dani, vice-presidente do ATC. A gente conversava sobre sauna. Ainda tem mais alguma pergunta que tem que fazer para o senhor Enio. O que a sauna traz de benefício para o indivíduo, senhor? A sauna por si só não tem um poder curativo. Mas ela, no geral, traz um benefício, um prazer através da sudação, que seria o suar. Então, você vai à sauna, você vai lá suar, tirar toda aquela mãozinha assim. Ah, eu tive uma festa hoje. Bom, eu vou lá fazer uma sauna para pôr tudo para fora. Então, a sauna é o maior disso aí. Além de ela ter que tirar o estresse via o aquecimento do corpo, então a musculatura relaxa. Também a sauna úmida vai te dar uma melhor... Juntamente com o líquido que a gente põe lá, o eucalipto, né? Sim. Ele vai melhorar a respiração da pessoa. Vai também abrir os poros. Vai facilitar para a pessoa fazer a própria barba, né? Que aí deixa macia. Então, ela tem todos esses benefícios, além da convivência gostosa que se tem dentro da sauna. Aí, vamos dizer, se estiver sozinho, vai fazer uma reflexão, vai pensar no dia a dia, o que aconteceu, não aconteceu, para você ter efetivamente um melhor proveito na sauna. É um momento seu. Um momento seu. Você retrai lá, bom, não estou afim muito de conversar, vou pensar um pouco naquilo que aconteceu durante o dia, na minha vida. E aí você, enquanto toma o seu calorzinho ali, pensa. Aproveita. E o recomendável da sauna também é fazer de 10 a 15 minutos, 20 minutos, né? Ou de duas a três vezes por semana. Ou então, poderá até fazer intervalos menores dentro da sauna. Ah, vou fazer cinco minutos, mas aí saio, volto, vou lá, descanso, tiro um sono, porque a sauna, depois de lá, te dá sono, né? Então, o pessoal, muito, fazem a sauna, vão lá, deitam nas cadeiras, na cadeira, para tirar uma cochilada. O senhor sabe que, se todo mundo tirasse 15 minutos por dia para dar uma refletida, né? Pensasse um pouquinho sobre as suas ações, sobre as suas ações futuras, ações realizadas, muitas coisas seriam evitadas. Ah, sim, tranquilamente. A gente aí vai refletir, vai pensar, pô, se eu fizer isso, é bom ou é ruim? Como é que a situação está ruim? O que eu vou fazer? Posso fazer isso? Posso fazer aquilo? É um momento. A reflexão é importante. O problema é que as pessoas não tinham tempo para fazer reflexão, muitas vezes. E a sauna é um bom momento. A gente está sempre correndo. E lá na sauna é um momento, já que tu está ali, vai ficar 15, 20 minutos, uma hora. Então, tu já pode refletir no que aconteceu, o que vai acontecer na tua vida. Eu vou lhe dizer que eu aprendi a fazer isso fazendo esteira. Assim também está trabalhando sozinho, né? Aí eu fico pensando, planejando, vendo o que aconteceu errado, o que aconteceu de certo, o que pode acontecer. E eu imagino que na sauna seja mais ou menos assim. Eu também fazia muito, eu gostei muito de correr, né? Então, é um momento também que tu está sozinho ali, correndo, então tu reflete nas coisas, descarregas as tensões do dia, né? Volta para casa cansado, mas de corpo leve. Só para relembrar, então, a sauna de segunda a sexta, das 5 às 9. É. E sábado? Das 3 às 9. Quem quiser frequentar, tem algum custo? Não, não, está toda incluída na mensalidade. Só levar a roupa, a toalha? A roupa, a toalha lá, se não quiser levar, também é colocada à disposição, né? Beleza. Tem a toalha, tudo, tem... Aí, então, o convite pessoal que não frequentou, vão frequentar a sauna do ATC, está lá à disposição. Agora está em obras, né? Mas vai... Não, mas a masculina a gente ficou funcionando. Só a feminina está aí. Porque como eu participo muito, então a gente continua funcionando. Claro, não em toda ela, mas continua funcionando. Sim, em parte está funcionando. Tem parte. Sim, o ano de 2019, para a administração, eu sei que foi um ano difícil para todos, mas o clube conseguiu passar. Conseguimos. De a gente administrar corretamente, ver a nossa receita, a nossa despesa, a gente conseguiu passar tranquilamente. Claro, não sobrando dinheiro, né? Porque o clube não tem uma sobra de dinheiro, mas a gente mantém, paga as contas, vemos diminuindo todas as nossas dívidas que tinham no passado. Hoje já estamos todos com um saldo, bem dizer, quase liquidado. Então, a gente está cuidando muito, é a parte administrativa do clube. Para que o associado tenha conhecimento daquilo que está acontecendo. Tanto para isso, eu coloco sempre, termina o mês, a parte contábil, já repasso o balancete para todo o conselho deliberativo, conselho fiscal e se expõe no mural prestação de contas do mês. Para que o associado tenha conhecimento daquilo que efetivamente está acontecendo dentro do clube, no setor administrativo. Uma transparência muito fácil. Uma transparência clara, que eu acho importantíssimo. Não tem nada a esconder da administração de um clube. Está correta? Está correta. Demonstra para o associado como é que está sendo a situação financeira do clube. Se o pessoal quiser, pode até questionar alguma despesa, logo for, mas não pode questionar que a coisa não esteja sendo apresentada e prestada a conta. Sim, isso aí é o principal. A gente é ter a transparência dentro daquilo que a gente faz. Não tem por que esconder dentro de um clube se você está administrando ela corretamente. Não cabe se esconder qualquer coisa dentro da sociedade. É o sócio que é o dono, então ele tem que saber tudo o que está acontecendo dentro do clube. Muitas melhorias foram feitas, foi feita a pista, uma pista de caminhada, foi a própria academia onde eu frequento mais, foi feita alguma reforma. Foi. Está sendo feita reforma lá na sauna, nas piscinas. O campo de sete está ganhando lá um prédio de vestiários. É, a gente tem procurado sempre vir melhorando, dando também manutenção, que é importante, né? Porque não adianta você fazer e não cuidar. Então, você tem que estar mantendo, sempre vai ter alguma coisa, alguma manutenção para ser feita no clube. E ano passado a gente, então, já vem desenvolvendo algumas atividades em relação à musculação. Foi trocado equipamento, uma reforma de algumas partes da academia. Hoje está sendo devagar, mas está se fazendo um prédio lá do outro lado para o pessoal do futebol, onde vai ter banheiros, uma parte para fazer um churrasco, uma festinha, né? E agora a gente está cuidando, então, da piscina e das saunas. Piscina térmica. Então, sempre vai ter outras coisas para fazer. Então, vamos devagar e vamos mantendo dentro das possibilidades que nós temos. Perfeito. E esse trabalho tem que ser ressaltado. 2020, assim, alguma novidade que possa ser acrescentada aí para o SOSC, por ver que você esteja projetado para 2020? É, a gente, nesse 2020, a gente já tem projeção, principalmente na área social, o que vamos fazer. Agora, encerramos aí o final do ano com o Rebellion, né? E agora, dia 22, 23, 24, 25, nós temos o Carnaval. Aproveito para fazer um convite, então, para que o nosso associado participe, a comunidade regional, venha participar do nosso Carnaval, porque é um Carnaval ótimo. Então, a gente procura trazer coisas novas para dentro do Carnaval. Tanto é que esse ano nós vamos fazer em relação ao Rio de Janeiro, né? Folia Carioca. A Folia Carioca. Então, vai ter como principal fundo o Rio de Janeiro. E o importante é que, aos poucos, se volta o resgate do Carnaval mesmo, o baile de Carnaval mesmo, né? É, isso aí é importante, a gente quer resgatar aquele Carnaval de antigamente. Exatamente, isso é isso que a gente procura já vindo, resgatar esse Carnaval. Por isso que o sucesso dos últimos Carnavais aconteceu no ATC. É. Que andou dando uma desvirtuada, mas agora... Sim, não, a gente está, nos últimos anos, agora a gente está procurando resgatar aquele Carnaval, que a gente participava quando era mais jovem. Sim, aí todo mundo vai ter Carnaval desde os filhos até os pais. Até o adulto. É, exatamente, o Carnaval para todos. E, Carnaval que o senhor Zé falou, é interessante que o pessoal se agilize, né? Porque não deixe para o último hora, porque a procura sempre é grande mesmo. É grande, é grande, é grande a procura. Já está, a gente já está colocando já as mesas, camarote, então já está se providenciando para não chegar aí nos últimos dias, correr atrás. Então, quem quiser já pode ir lá no clube, conversar, saber como é que é, como não é, quanto vai ser a entrada ou não vai ser, se vai ser cobrado alguma coisa pela mesa do sócio ou não. Então, é bom ir lá e se informar. Tirar a informação. O telefone do clube, nós comprometemos, dá o telefone do clube, é 32... Agora até me deu um polêmico. Tá, depois eu vou ficar devendo, depois eu vou dar também o telefone do ATC, então. Ou procura pelo Facebook, né? Avenida Tênis Clube, entra no Facebook, Avenida Tênis Clube, e ali ou entra no... Ou pelo site do clube, né? Exato, tem ali o telefone do clube. Lembrando ainda, o pessoal que pratica basquete ganhou quadra nova, né? Ganhou uma quadra nova lá, agora só falta trocar a cesta, né, para o outro lado, mas é uma quadra que cabe para a modalidade olímpica, que é de seis jogadores, três de cada lado, né? Então, se a gente reformulou isso aí, agora para mais adiante, vamos fazer outras reformulações para deixar o clube cada vez melhor. Outro local que é excelente, eu acho excelente, é para os pais que têm crianças, às vezes não tem um turno que não tem o que fazer com a criança, não tem aula no turno, outro não tem o que fazer, tem o Espaço Kids, que funciona o ano todo. É, e durante agora esse período... Parabéns pela ideia, né? Excelente a ideia. E agora, durante esse período de férias, a gente tem recriação para as crianças. Uma colônia de férias. Uma colônia de férias, aí quase vai abranger todo mês de janeiro, mês de fevereiro. Então, já foi, as vagas já foram todas preenchidas, né? Mas é um desafogo para o associado, com certeza, principalmente as mães, né, que trabalham fora. E tem um turno que a criança não sabe fazer com a criança. Fica lá no clube. É, e o Espaço Kids é bom para quem vai lá, por exemplo, ah, eu vou fazer uma musculação, vou fazer uma sauna, vou fazer um tênis, deixa ali uma hora, duas horas, enquanto vai fazer sua atividade, né? Com certeza. Suelho, muito obrigado pela sua presença aqui, né? Felizmente o tempo voa, né? Voo. Bom, eu quero agradecer. Quando a convidada retornar, nós vamos convidá-la de novo, a gente vai voltar a conversar durante o ano, trazendo aí as ideias e projetos do clube. Eu agradeço o convite, né? E fico feliz em ter participado desse momento aqui. E quero mais uma vez, então, convidar o nosso associado e a comunidade regional para que venha participar do nosso carnaval agora, dia 22 ao 25. Quantas noites vão ser? Nós vamos ser duas noites e duas infantilhas. Beleza, ótimo. Todas as noites é muito cansativo e desgastante. É desgastante para todos, né? É, exatamente. Eu acho que duas noites e tarde de bom tamanho, mas duas infantilhas. É, está ótimo. Obrigado pela sua companhia, estamos indo embora. O convite é amanhã estarmos de novo com o nosso Zona Esportivo. Grande abraço, até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri